Acho que me precipitei um pouco, não consigo caminhar sozinho, preciso voltar, pedir a ajuda de Deus e caminhar com ele. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Descobri que saber andar e decidi caminhar, não fui só para ouvir a voz de Zé de Tião. Obrigado. 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 Obrigado.